The Sims 4 de graça É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui do nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o jogo The Sims 4 que está de graça para todo mundo, mas somente no PC A EA Electronic Arts oferece até o dia 28 de maio agora de 2019 a possibilidade de você baixar o jogo de graça tem que ser pela Origin, que é um aplicativo do site e você tem que entrar no site da Origin, que é www.origin.com e baixar o jogo, inclui também o Origin Access se você não tiver se cadastrado, você pode fazer o cadastro gratuito na Origin e baixar imediatamente o jogo ele não vem com nenhuma expansão, o The Sims 4 mas a versão básica do jogo já tem bastante coisa para você jogar e se divertir por meses sem preocupação a EA tem a óbvia intenção de promover o jogo e tentar vender mais da franquia e como as vendas vêm caindo com o passar do tempo eles estão fazendo essa ação de marketing por tempo limitado então não esquece que é só até o dia 28 de maio agora isso pode até virar uma constante no mundo dos games e privilegiar especialmente a galera do PC que inclusive consegue jogar inúmeros jogos sem pagar absolutamente nada não tem nem graça comparar os consoles com os consoles que dificilmente liberam alguma coisa a não ser que você seja assinante da PSN ou da Game Pass mas isso é conversa para um outro vídeo vale lembrar que a Epic Games e a Ubisoft também liberam games de graça de vez em quando então é interessante ficar ligado nesses sites também para você conseguir ganhar coisas boas e você, o que acha disso? baixar o The Sims 4 de graça? diz aí nos comentários o que você está achando do jogo se você tiver baixado e estiver jogando e se você estiver gostando dos vídeos aqui do canal se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente lançar até o próximo galera valeu!